Na cidade de Betânia Maria foi aquela que ungiu o Salvador E com os seus cabelos enxugou o pé do Senhor Jesus muito amava a Lázaro, Márcia e Maria Um certo dia Lázaro estava enfermo O Senhor a ele bem queria As mulheres muito ansiosas Mandou notícia ao Mestre querido E o Senhor veio ter com ela Mas seu irmão já tinha morrido Cristo, Albert, Marta e Maria Que choravam bem tristecida Moveu em seu coração Desde a morte do irmão querido Para Maria Jesus perguntou Onde puseram o corpo do irmão Venha e vê, disse ao Senhor Que nesta hora Jesus chorou Tirai a pedra, disse Jesus Tirai a pedra, disse Jesus Lázaro a pedra, disse Jesus Olhando para o céu A Deus ele orou Em grande voz O Mestre dizia Lázaro, sai para fora E Lázaro ressuscitou O crente que não pega em sua Bíblia Para ler e também examinar Deixa sempre de lado Empoeirada Para a igreja ele não quer levar Irmão querido, tome cuidado Que Jesus breve voltará Cuidado, meu irmão Muito cuidado Cuidado, Jesus breve voltará Cuidado, meu irmão Muito cuidado Cuidado, Jesus breve voltará O irmão que sempre sai de sua casa De sua Bíblia não quer carregar Sente vergonha de mostrar que é um crente A sua vida não quer santificar Cuidado, meu irmão Que Jesus vem Repara, o céu não te levará Cuidado, meu irmão Muito cuidado Cuidado, Jesus breve voltará Cuidado, meu irmão Cuidado, Jesus breve voltará Meu irmão Meu irmão, tu procura ler a Bíblia Não te envergonhe das palavras do Senhor Examinai as sagradas escrituras Essas palavras, quem falou foi o Senhor Porque cuidar e ser com ela a vida eterna E gozará com Jesus, teu Salvador Cuidado, meu irmão Muito cuidado Cuidado, Jesus breve voltará Cuidado, meu irmão Muito cuidado Cuidado, Jesus breve voltará Cuidado, Jesus breve voltará Cuidado, Jesus breve voltará Um certo homem queria Ter Jesus a salvação Foi com ele ter de noite Para dar-lhe explicação Jesus foi logo dizendo Bem, calmo e claramente Precisa nascer de novo Nascer da água e do Espírito Nicodemão Nicodemus perguntou A Jesus a salvação A Jesus a salvação 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 Aqui estou, Senhor, tenha compaixão de mim Jesus ouvindo o mendigo que clamava O que tu queres, Bartimeu, Jesus perguntou Na minha vista, pelo teu poder e graça Da que eu veja, meu amado Salvador Jesus, filho de Davi, Bartimeu, clamava sim Aqui estou, Senhor, tenha compaixão de mim Bem de bom ânimo falou Jesus A parte meu, vai parte meu E pode enxergar Na mesma hora, o século vindo E se alegrou E passou a Jesus acompanhar Jesus, filho de Davi, Bartimeu, clamava sim Aqui estou, Senhor, tenha compaixão de mim Olhou pra cima e contemplou o universo As maravilhas do nosso Criador Vejo as aves voando e cantando Alegremente louvando o Deus de amor Vamos cantar pra Jesus, irmãos queridos Com alegria vamos pra Jesus cantar Vejam bem os passarinhos pequeninos Eles não falam mais a Deus a bem louvar Muitas vezes tu deixaste de cantar Não querendo louvar Não querendo louvar teu Salvador Vejam bem que as aves não sabem falar Mas não deixam de louvar o Criador Vamos cantar pra Jesus, irmãos queridos Com alegria Com alegria vamos pra Jesus cantar Vejam bem os passarinhos pequeninos Eles não falam mais a Deus a bem louvar Tu não queres meu irmão a Deus louvar Desfazendo a obra do Criador Vejam bem o Criador Vejam bem o cantar Vejam bem o cantar dos passarinhos Vejam bem o cantar dos passarinhos Alegremente eles louvam ao Senhor Vamos cantar pra Jesus, irmãos queridos Com alegria vamos pra Jesus cantar Vejam bem os passarinhos pequeninos Eles não falam mais a Deus a bem louvar Obrigada Eu dou-me o cantor No primeiro dia da semana Foram ver o sepulcro do Senhor Chegando lá não encontraram O cusco do amado Salvador Junto ao sepulcro Maria estava chorando Por não ter achado o corpo do Senhor Mas de repente dois anjos apareceram E as mulheres ficaram cheias de temor Jesus depois de ser ressuscitado Para Maria disse com muito amor Vai dizer ao meu discípulo Que o seu mestre já ressuscitou Maria vai diga para meus irmãos Que eu subo para meu pai e o vosso pai O meu Deus e o vosso Deus Maria ao entregar esta mensagem Que o Senhor aos seus discípulos enviou Naquela hora os discípulos se alegraram Com a mensagem do eterno Salvador Estou preparando para uma viagem Onde onde em breve eu hei de morar Comprei a passagem para esta viagem No trem que os salvos irão embarcar A viagem é longa Mas não demora a partida do trem Para o meu lar Não demorarei para estar com meu rei No meu país celestial Se tu, meu amigo, quiserem comigo Morar com Jesus na bela ciã Compre passagem, não leve bagagem Para juntos chegarmos na estação A viagem é direta A viagem é direta Estais bem alerta Para juntos estarmos na embarcação Vem já sem demora É chegada a hora De irmos morar nesta linda mansão Há muitos que vivem vagando no mundo Só pensam em prazeres que há de gozar O trem vai partir Eles não podem ir Porque não querem Jesus aceitar Com o fardo pesado Cheio de pecado Não podem comigo No trem embarcar Ficarão lamentando Sofrendo e chorando Porque não puderam no céu imorar Jesus foi ao encontro dos discípulos seus Que ia para outra banda do mar Que o vento estava enfurecido Mas sobre as ondas Mas sobre as ondas Ele fosse andar Os discípulos Os discípulos Salvei Jesus Andando sobre o mar Tiveram medo E fizeram E fizeram Aclamar Não sabiam Que era O mestre querido Que ia com eles encontrar Homem Homem de pequena fé Para Pedro Jesus falou Não duvidos Não duvides do meu poder Logo em seguida O vento cessou Pedro disse Senhor eu quero contigo andar Desceu do bairro Desceu do bairro E ficou o mestre Foi encontrar Mas Pedro Temendo as fortes ondas Nas águas Começou Sem afundar Vendo Pedro Que já estava A perecer Para Jesus Para Jesus Em alta voz Ele exclamou Eis que pereço Salva-me Senhor Diz-se o mestre Não duvides Que contigo estou Homem de pequena fé Para Pedro Jesus falou Não duvides Do meu poder Logo em seguida O vento cessou Do que vives Do que vives meu amigo? Neste mundo iludido Sem Jesus no coração Vives Vives triste Atribulado Oprimido Descansado Sem ter paz E sem perdão Do que está sempre vagando Neste mundo de engano E está sempre a chorar Deixar Deixar o mundo de pecado Para ter Cristo Ao seu lado Ele quer te libertar Venha Jesus Entregar teu coração Venha Jesus Venha Jesus Receber libertação Tu pode pensar que é cedo E pode ficar com medo De entregar teu coração Tu não pensas Que um dia Vindará a tua lida E tua alma irá chorar Quando Cristo Vier na glória Tu será lançado fora Na grande condenação Venha Cristo Enquanto é tempo Não espera um só momento Receber a salvação Venha Jesus Entregar teu coração Venha Jesus Venha Jesus Receber libertação Venha Jesus Outra hora eu vivia No mundo Sem Deus Sem paz e sem luz Agora Eu vivo cantando Porque Encontrei com Jesus Alegre Eu vivo cantando A Cristo louvando O meu Salvador Alegre Eu vivo Cantando A Cristo louvando Jesus meu Senhor Agora Eu vivo contente Porque com Jesus Encontrei Minha alma Só vive cantando Porque Com Jesus abracei Alegre Alegre Eu vivo Cantando A Cristo louvando O meu Salvador Alegre Eu vivo Cantando A Cristo louvando Jesus meu Senhor Amigo 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 que vive No mundo Sofrendo A peregrinar Agora Te faço Um convite Venha Jesus Aceitar Alegre Alegre Eu vivo Cantando A Cristo louvando O meu Salvador Alegre Eu vivo Cantando A Cristo louvando Jesus meu Senhor Amigo 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 Amigo